A polícia civil prendeu em flagrante um suspeito de agir como falso promotor de justiça. Segundo as investigações, o homem se aproximava das vítimas, oferecendo soluções para processos judiciais. Olha só. O flagrante aconteceu em Alcântara, São Gonçalo, região metropolitana do Rio. De acordo com a polícia, o homem, este que veste terno, foi a um estabelecimento comercial onde trabalha um dos clientes para exigir mais dinheiro para pagar custos de um processo que estaria sob a responsabilidade dele. Ao ser abordado, o suspeito disse que era promotor de justiça, mas logo depois afirmou ser advogado e que estava apenas prestando serviço a uma vítima. Após a revista pessoal, os agentes à paisana encontraram um simulacro de arma de fogo, uma carteira funcional falsa do Ministério Público e um distintivo da OAB. Segundo a polícia civil, o suspeito, que foi autuado por estelionato, induzia clientes a acreditarem que ele ganharia ações que tramitam na justiça e cobrava, além dos honorários, o pagamento dos custos do processo. Uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 3 mil. Tem muito sete por aí.